Um dia desses, eu fiz um post no LinkedIn falando das minhas experiências profissionais desde que eu deixei a vida corporativa. E um colega me escreveu, Ana, parabéns, mas cuidado para não perder o foco com tantas atividades. Bom, peguei aquela provocação ali, né, pulguinha atrás da orelha, e pensei, será que tem esse risco de eu perder o foco mesmo? Bom, primeira coisa que eu pensei foi na vida corporativa, mesmo estando numa direção, num departamento, em geral, nós temos diversas atividades ou projetos que correm em paralelo. Então, múltiplas atividades não seriam uma razão. Depois, eu pensei nesse momento, todas as atividades que eu faço, elas têm um objetivo por trás, que é maximização da potência humana. Então, quando estou lá em Júpiter, cuido de Human Power, é isso. Quando faço uma mentoria, ou quando estou cuidando das atividades da Unique Editora, essa questão da maximização da potência humana ajuda a dar foco para todas essas atividades que eu estou fazendo. E, por fim, eu pensei, o que é de verdade que me faz ficar focada em uma atividade ou em diversas atividades? E, para mim, são três coisas. A primeira é que eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, sentir prazer. A segunda é que eu preciso aprender coisas novas nesse processo. E a terceira é que, para sentir prazer e me manter focada, eu preciso dar resultado, para mim e para aqueles que eu estou servindo com o meu trabalho. Então, obrigada ao colega que me fez a provocação. E a você que está assistindo esse vídeo aí, não tem resposta certa ou pronta, uma atividade ou múltiplas atividades. O que vale é descobrir aquilo que te mantém focado, que te dá prazer e que você pode tirar o máximo proveito pra sua vida, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.